A Secretaria de Saúde aponta que 60% dos municípios do estado já tem casos confirmados de dengue. A situação é mais preocupante nas regionais de Foz do Iguaçu e de Londrina. Os dados fazem parte do informativo divulgado semanalmente pelo governo do estado. Até o momento já são 17.629 casos confirmados da doença. É um crescimento de 26% em relação ao boletim da última semana. Todas as 22 regionais de saúde possuem casos confirmados. No total, 242 municípios já registraram pessoas com dengue, o que representa 60% das cidades paranaenses. Os números também indicam que o estado já possui 12 mortes por dengue. A situação está mais preocupante nas regionais de saúde de Londrina e também de Foz do Iguaçu, que concentram a maior quantidade de casos. Juntas, elas já contabilizam mais de 7 mil registros de dengue. Por conta do alerta, a procura pela vacina contra a dengue em Londrina vem aumentando desde o mês passado. Por enquanto, ela só está disponível na rede privada e custa R$ 250,00 por dose. André Barroso, que é o supervisor de vacinas de uma clínica particular, falou sobre essa busca pelo imunizante em Londrina. Em março aumentou a nossa demanda da procura e a gente tem observado agora em abril uma procura maior. Hoje nós temos uma média de 10 ligações de dias, pelo menos, com a procura da vacina. Porque são principalmente de pessoas que estão se preocupando em se prevenir com o surto que está acontecendo de dengue. Por conta do aumento de casos da doença, o secretário de saúde de Londrina, Felipe Machado, informou que os mutirões para limpeza de terrenos devem continuar. Eles vão continuar também em duas modalidades, mutirões de bloqueios de casos só com os nossos agentes, como fizemos no último sábado ali na região norte, e também os mutirões grandes em parceria com a CMTU de recolhimento de lixo. O prefeito determinou que nos próximos 30 dias esse efetivo, em especial dos caminhões da CMTU, ficassem praticamente exclusivo para essas ações de mutirões. O prefeito Marcelo Bellinati, do PP, anunciou que o atendimento para os casos de dengue no município vai ser ampliado. Ele também fez um apelo para a população sobre a necessidade de todos ficarem atentos aos cuidados contra o Aedes aegypti. A UPA Sabará continua atendendo 24 horas como uma referência de toda a cidade, toda a região. Ontem foram atendidos 1.242 pacientes na UPA com dengue, com suspeita de dengue. É o maior número de atendimento da história das UPAs. Nunca chegou nem perto disso, nem na pandemia, para que as pessoas tenham uma ideia. E outras unidades nas regiões da cidade também se tornarão referência de atendimento a dengue. Vamos falar a verdade, está sobrando médica. A UPA tem 10 médicos de plantão. Não é médico o problema, o problema é que o foco da dengue está dentro da casa das pessoas. 98% do foco da dengue está dentro das nossas próprias casas. A gente tem que falar a verdade para a cidade. As pessoas têm que entender que se cada um não cuidar do seu quintal, da sua própria casa, não vai sair da dengue. Olha, pelo menos uma unidade básica de saúde em cada regional de Londrina vai ser usada como unidade de atendimento para dengue. Na região sul será o posto do Ouro Branco, na região oeste o posto do Santiago, na região leste central o posto do Ideal e na região norte o posto do Maria Cecília e Vivi Xavier. Os atendimentos serão realizados das 7 da manhã até as 10 horas da noite.